Vamos embora, aqui está o vento! Pessoal como é que é? Bem vindos a mais um vídeo Kite Vlog! Se gostarem depois do vídeo façam um like ou então subscrevam aí o canal e se quiser partilha para ajudarem o canal a crescer um bocado. O mar está pequeno, está flat, então aí trinta nós para a onda bem pequenina. Pessoal como é que vai ser os chatinhos aqui, vai ser diferente. Tchau! 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 Tchau!